A CIDADE NO BRASIL 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 news Chrissy! Tá! Você pode ter me derrotado dessa vez! Mas eu voltarei! Jason, você conseguiu! Vocês viram? Eu disse pra vocês que eu sabia voar! O quê? Isso não foi voar, você só caiu! Caiu com... Deixa pra lá! O que vai acontecer com o Dorião? Eu não faço ideia, mas o lixo vai melhorar o cheiro dele! Vocês não podem me parar! Eu vou voltar! Eu vou te pegar, seu ovo maldito! Caras! Eu salvei! Eu salvei a cozinha! Pode apostar que salvou, Jason! Você mandou muito bem, garoto! Nós precisamos muito de super-heróis como você! Não estaria interessado em se juntar... Não, não, não! Ele não quer! Confia em mim! Peraí! Não! Dan! Dan! Ela vai me convidar pra uma... Não! Já deu! O vídeo já acabou! Mas em quanto ao universo cinematográfico? E quantas continuações? Dan! Pensa nas continuações! Não! De jeito nenhum eu vou participar de um universo cinematográfico sobre você! Vamos embora! Não! Me coloca no chão, Dan! 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 E esses são os maiores padrinhos do mundo! Laika Ivanova e o Orphan Houghton Clan! Vocês são incríveis! Beleza! Então seu nome é Greg! E você só consegue dizer... Greg! Greg? Você sabe que esse teste é pra um vilão, né? Greg! Tá bom! Então vamos começar! E outra! Você vai salvar a cozinha de quê? A cozinha está perfeitamente segura! Greg! Vocês têm certeza disso? Greg! Ah, ele é tão fofo! Isso não tá funcionando! A gente precisa de um novo vilão! Greg? Greg? Beleza! O teste vai ser pra um vilão! Ele é grande, muito mal e barulhento! Eu vou matar você! Nossa! Caramba! Muito bom! Então, o objetivo desse vilão é tomar a cozinha dos ovos e... Vou assassinar toda a sua família! Olha, o cara é bom! É sério! Eu vou destruir todos! Wallace? Parece que encontramos o nosso vilão! Rugir! Eu vou rugir agora! O que ele tá fazendo? Ele é um artista! Beleza! Ação! Sou eu! Sou eu! Oriel! O bonitão! Não, 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 não! Corta, corta! Já conheceram a minha irmã? Duriana Sagitariana? Ai... Nós só conseguimos fazer os nossos vídeos porque vocês continuam assistindo eles. Então, obrigado. Continuem sendo incríveis! Eu voltarei, mais forte que nunca, sim, sim, oh, olha, tem casquinhas de melão aqui, eu adoro isso, ah, eu tenho espinhos, vou picotá-los como eles, viram como eu sou terrível, oh, essa não, me cortei com meus próprios espinhos.